Vocês já se vacinaram? Sim Foi AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac? Coronavac 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 também Alguma reação? Não, até agora não Eu só parecia que Meu braço ia cair Acho que é porque eu sou muito pequena Também, não sei Sério, a gente me ligou no braço Foi bizarro Eu chorava pra levantar pra pegar uma escova de dente Mas é engraçado Realmente as mulheres Têm mais reações às vacinas Que os homens, é curioso isso Mas eu não Eu não tive nenhuma reação Só ficou doendo aquela parte Onde Sim Eu só fiquei na primeira dose, a segunda Nada Não tive nada Só um pouquinho de sonolência Depois do almoço Aí eu deitei Porque eu não sou de dormir à tarde Deitei um pouco Dormi Só uns 40 minutos E acabou Não teve mais nada Ah, que bom Muito bom Bom Ok, pessoal Vamos então Começar A aula de hoje Né? Bom Vocês estão vendo meus slides? Estamos sim, professor Sim Bom Então Agora Na aula passada A gente tinha visto O governo A política econômica Do governo Do Marechal Dutra Nós vimos como A restrição externa Foi condicionante Da política Da política Econômica Do governo Dutra Principalmente Da política cambial E os reflexos Que isso teve Sobre o processo De industrialização do país Agora nós vamos ao governo Getúlio Vargas Que o Getúlio Vargas Foi eleito em 1950 Como nós vimos Nos braços do povo E vai governar Até o dia 24 de agosto De 1954 Hoje nós estamos No dia 17 Não é isso? Então daqui a alguns dias Estaremos comemorando Mais um aniversário Do suicídio Do presidente Vargas Bom Mas o tema da aula de hoje É duas tentativas De estabilização É o capítulo homônimo Do livro A Ordem do Progresso A política econômica Do segundo governo Vargas O governo Vargas Tal como tinha ocorrido Com o governo Do Marechal Dutra Teve sua política econômica Afetada por Alguns condicionantes Quer dizer O primeiro condicionante Foi a retomada Do processo inflacionário E a recorrência Do desequilíbrio financeiro Do setor público Esse segundo condicionante Eram expectativas Favoráveis A respeito Da restrição externa Com a elevação Dos preços do café Que tinha ocorrido No final Do governo Dutra E a mudança De atitude Do governo americano Aqui ainda é O presidente Truman Com relação Ao financiamento Do desenvolvimento No Brasil Quer dizer É importante Chamar a atenção Que o manifesto Latino-americano Do Raul Prebes Que foi apresentado Durante a primeira Conferência da Cepal Quer dizer Já De uma certa forma Sinalizava Uma mudança Na atitude Dos Estados Unidos Com respeito Aos países da América Latina Quer dizer Embora de forma Relutante Quer dizer Os americanos Acabaram aceitando A criação Da Cepal Que inicialmente Chama-se apenas Comissão Para a América Econômica Para a América Latina Depois de que se acrescenta Os países do Caribe Na medida Que se tornam Independentes Das suas Ex-metrópoles Inglaterra Holanda E França Mas Já havia Então Um certo Reconhecimento Por parte Dos Estados Unidos Da sua Função No financiamento Do desenvolvimento Dos países da América Latina E principalmente Dos seus aliados Durante a Segunda Guerra Mundial Entre os quais Destaca-se o Brasil Bom Qual era o projeto Do governo Vargas Esse projeto Do governo Vargas Na verdade Eu costumo dizer Que é o projeto De qualquer Governo Democrático Trata-se Em você Dividir o período De governo Em duas fases Distintas A primeira fase É aquilo que a gente Chama de Arrumar a casa Ou seja A primeira fase Do governo Vargas Era Estava sendo Desenhada Como sendo A fase Os dois primeiros anos De estabilização Da economia O que significava Equilibrar as finanças Públicas De modo a permitir A adoção De uma política Monetária Restritiva Reduzir a taxa De inflação Essa observação É importante Porque tem Muita gente No Brasil Eu não sei Se é por ignorância Ou má-fé Que dizem Que o Getúlio Vargas Era populista O Getúlio Vargas Pode ter sido Um populista Político Ele nunca Foi um populista Econômico O Vargas Tinha horror A déficit público Então era uma pessoa Muito austera Nos seus gastos Pessoais Como Presidente da república Aliás Uma coisa Que a gente Deve chamar A atenção Sobre a república Pelo menos Até esse momento É que No Brasil A república Até a construção De Brasília Sempre foi Muito Quer dizer O aparato Da presidência Da república Sempre foi Muito espartano Para quem conhece O Rio de Janeiro Já foi No Palácio Do Catete Que é o Chamado Museu Da República Vocês vão ver Que é um palácio Do século XIX Foi tomado Do Marquês Novo Friburgo Quando foi Proclamada A república No Brasil E passou a ser O local De trabalho Dos presidentes Da república Desde então O Palácio Da Guanabara Que é a atual Sede Do governo Do estado Do Rio de Janeiro Era o O local De residência Dos presidentes Foi O local De residência Do presidente Da república Getúlio Vargas No período 1930 A 1945 Mas já No período 1951 1954 O Getúlio Vargas Ele Passou A trabalhar E residir No próprio Palácio Do Catete Então Era Tudo muito Austero O governo Brasileiro Não era Um governo Faustoso Como era Por exemplo O governo Da Argentina Com o Perón Enfim Isso era uma característica Importante Isso vai mudar Com a Constituição De Brasília Com a Constituição De Brasília O governo Brasileiro Vai passar A ter palácios Mais suntuosos Enfim Toda Uma Uma liturgia Muito mais Rica Do que Tinha sido Até aquele momento Bom Na verdade Para vocês terem Também outra ideia Os gastos Hoje Da presidência Da república São superiores Em valor A Todo O subsídio Que a Casa Real De Espanha Recebe O que O Bolsonaro Faz com dinheiro Eu não sei Porque bom gosto Certamente Ele não tem Mas Custa mais O presidente Da república Do que o rei Da Espanha Bom Agora Por que era importante Equilibrar as finanças Públicas Bom Até aquele momento Não existia no Brasil Um mercado De títulos Da dívida pública Isso significa Que os déficits Orçamentários Eram necessariamente Financiados Com emissão De base Monetária Então A emissão Monetária Era a forma Pela qual O governo Financiava O déficit Público E Na teoria Ortodoxa Da época Que o Getúlio Vargas Não discordava Em termos De gestão Macro O Getúlio Era bem Ortodoxo Ele achava Que gerava Inflação Então Nessa parte Macro O Getúlio Vargas Nunca foi Um keynesiano O Getúlio Vargas Era desenvolvimentista Ele achava Que era importante Na época Se fazia Muita distinção Entre moeda E crédito Então Hoje em dia Essa distinção Está bem Mais frouxa Mas na época Se fazia distinção Entre moeda E crédito Então O Getúlio Como parte Da ortodoxia Na época Acreditava Na chamada Real bills doctrine Ou seja Que o crédito Não era inflacionário Porque a expansão Do crédito Era necessária Para financiar A expansão Da capacidade produtiva E portanto A expansão Da oferta Logo Isso não gerava Inflação Agora sim O que gerava Inflação Era emissão Monetária Para financiar Défico público Porque você Não estava Criando Capacidade produtiva Com Esse Aumento Da base monetária E portanto Você Teria um aumento Da taxa de inflação Então É importante Chamar Muito Atenção A isso O Getúlio Vargas Não era um Quem ele era Ele acreditava Sim No papel Do Estado Como promotor Do desenvolvimento Econômico E também Como agente Que iria financiar Esse desenvolvimento Por intermédio Do crédito Do Banco do Brasil Mas ele não Acreditava No papel Dos déficits Fiscais Para estimular Economia Bom E a segunda fase Sim Eu tenho uma dúvida Você falou que Por exemplo O Getúlio Ele considerava Que A emissão De base monetária Ia causar inflação Mas eu não me lembro Se na última aula Você falou O que que estava Causando inflação De fato Se era realmente Porque Essa primeira fase Parece muito Uma ideia De dominância fiscal Assim Que você precisa Controlar o fiscal Para conseguir Diminuir os juros Porque senão Você não consegue Diminuir os juros Não Essa parte De taxa O Cine Era muito menos Sofisticado Não 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 era Não era Uma questão De juros Era uma questão De injetar Dinheiro mesmo Quando a gente Está falando De moeda Aqui é base Monetária Tá Não é Não existia Veja bem Não existia Banco Central Na época Não existia Taxa básica De juros O que você tinha Era as taxas De juros Cobradas pelo Banco do Brasil Nos seus empréstimos Isso não era visto Como política monetária Isso era visto Como política de crédito Entendeu O moeda Nesse período A expansão monetária Está ligada A dois fatores Primeiro lugar Ao déficit público E em segundo lugar A situação No balanço de pagamentos Lembra que você tem Um regime de taxa De câmbio fixa Oficialmente Tá Então Se você tem Um superávit No balanço de pagamentos Isso vai levar A uma expansão Da base monetária Tá Se você tem um déficit No balanço de pagamentos Isso vai levar A uma contração Da base monetária Então Esse raciocínio Não Porque sobe os juros E que não sei o que Da Dominância fiscal Esquece Não só Não existia a teoria A teoria da dominância fiscal É do Thomas Sargent Da aritmética Sargent Wallace Aritmética Monetarista Desagradável Como também Não correspondia As instituições monetárias Que o Brasil tinha Naquele contexto histórico Nós não tínhamos Banco Central Nós não tínhamos Taxa de juros Básica Portanto Porque não havia Um mercado De títulos Da dívida pública Quer dizer O que havia Era o financiamento Puramente monetário Ou seja Por emissão De base monetária Por parte do governo Quem fazia Essa expansão Da base monetária No fundo Era o Banco do Brasil Pela chamada Conta-movimento Então Tinha todo um esquema Quer dizer Na verdade Eu vou me explicar Os detalhes disso Mais para frente Como é que era Essa forma De financiamento Mas Era Basicamente Por impressão De dinheiro Quer dizer O dinheiro Era impresso Na Casa da Moeda Ele ia Era transportado Para o Banco do Brasil Tinha uma caixa De compensação Que agora Não lembro o nome Tinha uma instituição Aí no meio Que era uma espécie De caixa De compensação Que você dava Os recebíveis Do Banco do Brasil Como garantia E etc E aí você Fazia A impressão Do dinheiro Na caixa Na Casa da Moeda Ia para os cofres Do Banco do Brasil E aí Quando Aqueles recebíveis Eram Eram liquidados Vamos dizer assim O que você tinha Que fazer Era o Banco do Brasil Devolver O dinheiro Mas Acabava Não sendo devolvido Porque o Congresso Nacional Votava Um aumento De capital Do Banco do Brasil E ficava Por isso mesmo Era assim Era uma Imperação Contabilmente Obscura Mas que no fundo Era financiamento Monetário Agora A inflação Ela estava Muito Relacionada Com O problema Do balanço De pagamentos Quer dizer Toda vez Que você Tinha Algum Estresse No balanço De pagamentos Você Acabava Fazendo algum Tipo De desvalorização Implícita Da taxa de juros Ou Da taxa de câmbio Desculpe Ou Um aumento Das alíquotas De importação Que implicava No aumento Do Da inflação Doméstica Está respondido? Está respondido Professor Obrigado Bom E a segunda fase Seria a fase De empreendimentos E realizações Para essa segunda fase Que seriam os dois últimos anos Do governo Getúlio Vargas Você teria Para essa segunda fase A formação Da comissão mista Brasil e Estados Unidos Ainda no final Do governo Dutra Seria fundamental Ela foi Feita em dezembro De 1950 E vai iniciar Suas atividades Em julho De 1951 Qual era a função Da comissão mista Brasil-Estados Unidos? Era elaborar Projetos concretos De investimento Que deveriam ser Financiados Por instituições Como o Banco de Exportação E Importação O Ex-In Bank E o Banco Internacional De Reconstrução E Desenvolvimento Atualmente conhecido Com o Banco Mundial Bom Esse financiamento Permitiria Duas coisas Em primeiro lugar A superação Dos gargalos De infraestrutura Fornecendo As divisas Necessárias Para isso Quer dizer Para quem viu Aquela série Agosto Passou muitos anos atrás Acho que vocês não eram Nascidos Da Rede Globo Que foi Uma série Que reproduz O último Mês de governo Do Getrovar Vai notar Que era comum Na cidade Do Rio de Janeiro Haver falta de água E falta de luz Tanto Que há uma marchinha De escola de samba Não sei qual Delas Mas que dizia o seguinte Rio de Janeiro Cidade que me seduz De dia Falta água De noite Falta luz Ou seja A infraestrutura Do Brasil Era bastante precária No início Dos anos 50 Com o Rio de Janeiro Que era a capital Da república E a cidade Ainda era A maior cidade Do Brasil Sofrendo Constantes cortes De luz E de água Sem contar A inexistência Quase que inexistência De estradas Conectando As principais cidades Do país Tínhamos sim Estradas de ferro Mas Estradas De rodagem Praticamente Não existiam Quer dizer A primeira A ligação Rio-São Paulo Foi feita Durante O governo Marachal Dutra Então Se chama Rodovia Presidente Dutra Bom Então Esse financiamento Permitiria Por um lado A superação Dos gargalos De infraestrutura Fornecendo As divisas Necessárias Para isso Porque Parte Dessas obras De infraestrutura Iam necessitar A importação De bens De capital Ou De Insumos Como Petróleo E para isso Você precisava De divisas Deve lembrar Que a situação Do governo Dutra Não foi uma situação Confortável Quer dizer Só no final Do governo O Brasil Meio que consegue Botar um pouco O nariz Fora da linha De água Da restrição externa Mas Portanto Você ter uma fonte De divisas Que financiasse Os projetos De Infraestrutura Era fundamental E além disso O influxo De capitais externos Permitiria cumprir A fase de realizações E empreendimentos Sem abrir mão Da disciplina fiscal Bom Só que no período 51-52 O Brasil caminha Para um colapso Cambial Por que? A política De comércio exterior Dos dois primeiros anos Do governo Vargas Manteve a taxa De câmbio Sobrevalorizada E o regime De concessão De licenças De importação Sendo que Nos sete primeiros Meses do governo A concessão De licenças De importação Foi relaxada Quais são as razões Para o afrouxamento Do controle De importações Primeiro E mais importante A persistência Da pressão Inflacionária Interna E uma Alta propensão A importar Lembrando que O Getúlio Havia decidido Que nos seus Dois primeiros anos Ele seria Seriam dedicados Ao ajuste Macro Da economia brasileira Ou seja O ajuste Entendido como Redução Do déficit Fiscal Para reduzir A emissão De moeda E assim Reduzir A inflação Então Mas como A pressão Inflacionária Era persistente Uma maneira De acelerar O processo Desinflacionário Seria Você aumentar A disponibilidade De bens internos Isso é Inclusive Compatível Com a interpretação Da teoria Quantitativa Da moeda E um elemento Importante nisso Seriam as importações Bom No segundo A razão É um abastecimento Precário Do mercado interno No que tange A produtos importados Devido As restrições Cambiais A importação Aplicados Com crescente Severidade Desde 1948 Até meados De 1950 Como nós vimos Na aula passada Foram essas Restrições Cambiais Que permitiram Que o Brasil Virasse O déficit Comercial Com a área Conversível Que é basicamente Os Estados Unidos E voltasse A ter um superávit Comercial Com a área De moeda Conversível Havia também Perspectivas Favoráveis De exportações Dos principais Produtos brasileiros Notadamente O café E por fim O governo Vargas Herda Do governo Dutra Uma posição Cambial Que era Favorável Pelo menos De forma Temporária Lembre-se Que No último ano Do governo Dutra O Brasil Já apresentava Superávit Com os países De área conversível E portanto Ele estava Novamente Acumulando Reservas Internacionais Bom O problema É que Esse relaxamento Nos controles Cambiais Resultou Na redução Do saldo Comercial Com a área Conversível Levando A uma redução Das reservas Em moeda Conversível As reservas Em março De 1951 Eram de 162 Milhões De dólares Haviam caído Para 43 Milhões De dólares Em junho De 51 E estavam Negativas Em 27 Milhões De dólares Em dezembro De 1951 Negativa Significa Que você Já estava Acumulando Atrasados Comerciais Bom No dia Primeiro De agosto De 1951 O conselho Da superintendência Da moeda E do crédito A Sumoc Que era Naquela época A Sumoc Desempenhava Um papel Similar Ao do Conselho Monetário Nacional Hoje Ou seja A Sumoc Era O órgão Normativo Da política Monetária E Cambial E de crédito Enfim Coisas que São hoje Competência Do Conselho Monetário Nacional O órgão Executor Da política Monetária Era o Banco do Brasil Bom Então No dia Primeiro De agosto De 1951 O A Sumoc Reintroduz Um regime Mais severo De contingenciamento O problema É que as licenças De importação Tinha uma vida útil Que para o caso Dos bens supérfluos Era de seis meses E de um ano Para bens De produção Então Esse sistema De contingenciamento No fundo Era um sistema Baseado Na emissão De licenças Para importação O problema É que Quando esse sistema Foi adotado No dia Primeiro De agosto Você já Tinha concedido Licenças De importação Cujo prazo De validade Era de seis meses Para bens Supérfluos E um ano Para bens De produção Portanto Essa vida útil Em função Da vida útil Das licenças Ocorreria Um hiato Temporal Entre a decisão De restringir As licenças E a queda Do ritmo De importações As importações Vão continuar Aumentando Em 1952 Quando Ocorre Finalmente Uma forte Queda Dessas importações Não é Nas exportações Ah não Desculpe Quando ocorre Uma forte Queda De 20% Das exportações Brasileiras Qual é a razão Da queda Das exportações Brasileiras Em 1952 Primeiro Os efeitos Da sobrevalorização Cambial E das pressões Inflacionárias Internas Temos também A crise Da indústria Têxtil Mundial Lembre-se Que o Brasil Já havia Começado A sua Industrialização Portanto A gente Já exportava Alguns Produtos Têxtil Mas principalmente Ainda Vendimos Muito Algodão Que era O insumo Básico Da indústria Têxtil Mundial Daí A indústria Têxtil Mundial Entra Numa crise De superprodução Por que Que ocorre Uma crise De superprodução Na indústria Têxtil Mundial Por mais É muito Simples Vários Países Estavam Se industrializando Brasil Argentina Argentina Chile México Colômbia E E a indústria E a indústria E a indústria Produtos Têxtil Então Então Terceira Terceira No balanço Há uma taxa De câmbio Que eles Que eles acreditavam Bom Investimentos De receita De ser superavitário E era um desenvolvimentista Bom Autonomia Para estados E municípios Coisa que vai ser Revertida Com o governo militar Então A política monetária Foi ortodoxa Mas o Banco do Brasil Aumentou de forma Significativa O crédito As atividades Econômicas Bom Aí a gente tem A tensão Quer dizer O Banco do Brasil Era uma instituição Híbrida Por um lado Ele era O órgão Executor Da política monetária Por outro lado Ele era um banco Como outro qualquer Então Você tem Essa tensão Entre as duas funções Do Banco do Brasil Mas A tensão Essa Que em geral Era resolvida Por intermédio De um aumento De uma Por um lado De uma contração Da base monetária Mas por outro De uma expansão Do crédito Do Banco do Brasil Bom Então Você tem Uma situação De Expansão Do crédito No contexto De um câmbio Sobrevalorizado E portanto Um contexto Que é propício A investimento Porque Os bens de capital Ainda eram Todos importados E portanto Câmbio sobrevalorizado Implicava Uma redução Do custo Do investimento Quer dizer Você tem Uma economia Que está crescendo A inflação Está crescendo A economia É protegida Contra a importação De bens Finais Via Barreiras Tarifárias E o preço Dos bens de capital Está baixo É evidente Que praticamente Qualquer projeto De investimento É rentável Nessas condições Bom Então Nós temos Nós temos aqui Os dados De inflação E crescimento Para 1951 1952 A inflação Passa de 10,80% Ao ano Em 1951 E praticamente Dobra Ela é 20,80% Ao ano Em 1952 Mas o crescimento Do PIB real Ou seja Já descontada A inflação Ele acelera De 4,9% Ao ano Em 1951 Para 7,30% Ao ano Em 1952 Lembrando Que a população Brasileira Crescia Nessa época Algo como 3,5% Ao ano Então Um crescimento De 4,9% Significava Um crescimento Da renda Per capita De 1,4% Que é um crescimento Baixo Em termos Per capita Mas em 1952 Com 7,30% Nós já temos Aí Um crescimento De 3,8% Da renda Per capita Que já é Um crescimento Bastante Razoável Que é mais ou menos A média Do Brasil Nesse período Vai ser um crescimento Da renda Per capita Em torno De 4% Bom Professor Sim Então a política Anti-inflacionária Não deu certo Não Não Porque não é Não é moeda Que causa inflação Sim Faz sentido Nesse caso O Brasil Reiterado As vezes Demonstrou Ao longo Da sua história Que não é A expansão Da Moeda Que gera Inflação Reiterado As vezes E nesse caso A inflação Uma inflação É sempre Inflação De custos Inflação É sempre É sempre Em todo lugar Inflação De custos A diferença É que pode ser Uma inflação Temporária Quando é A esta Que nós estamos Vendo agora Que é Devido ao aumento Do preço Das commodities No mercado internacional E Devido também Aos efeitos Da estiagem Que está afetando A safra A chamada safrinha Que vai ter agora Entre setembro e outubro Você está Prevendo por exemplo A queda da produção de milho Em quase 4% Em quanto Então isso está afetando O preço dos alimentos Quer dizer A própria estiagem Faz com que O O Tempo de engorda Do gado Aumente Então Você restringe A oferta De carne Você reduz A produção De cereais Você reduz A produção De hortaliças Tudo isso Vai bater Na inflação De alimentos Por outro lado Você tem Os contratos De aluguel Sendo reajustados Pelo índice geral Pelo IGPM Índice geral De preço de mercado Que É muito influenciado Pela Cotação da taxa de câmbio Então a desvalorização Do câmbio Ocorrida No ano passado Se traduziu Em aumento Do IGPM Que por sua vez Se traduziu Inflação De habitação Que é um componente Importante Do IPCA Então parte Do IGPM Vaza Para o IPCA Por intermédio Desse mecanismo Que é o da indexação Dos aluguéis Com O IGPM Que está Atragicando A inflação É sempre Um problema De custos Que pode ser Temporário Ter um choque De oferta O que aí No ano seguinte Melhora As condições Climáticas São mais favoráveis E Portanto Os preços Dos alimentos Caem Nós temos Também Neste momento Problemas De suprimento Para a indústria Porque A tal Das cadeias Globais De valor Foram danificadas Pela COVID-19 Então Nós temos Atrasos No envio De Componentes Esses atrasos Acabam também Repercutindo No efeito Do frete Internacional O frete Está muito Mais caro Porque Se você Arrumpa Como você tem Gargalos Aí quando Os produtos Estão no porto Disponíveis Tem que Enfim Exportar Um monte De uma vez só E aí não tem Navio suficiente Para isso Quer dizer Esses Gargalos Eles acabam Também Gerando Aumento De preços Devido Seja A custo De logística Seja A urgência De você conseguir Uma determinada Um determinado Componente Então Isso faz Com que os Fabricantes De componentes Tenham que Trabalhar Em três Turnos E pagar Horas Extras Portanto O custo Marginal de Produção Aumenta E por aí Vai A inflação Que a gente Está passando Aqui No Brasil E não só No Brasil Mas no mundo Inteiro Mas no Brasil Mas no Brasil Tem sido Mais acentuada É Basicamente De custos Não existe Esse negócio De Há uma elevação Do nível Geral De preços O que acontece É mudança De preço Relativo No caso Os alimentos E as commodities Ficaram mais caras E os agentes Reagem Eles podem Ou não Reagir A esse aumento Essa mudança De preço Relativo Se não houver Indexação Na economia Os outros Preços Vão ficar Mais ou menos Estáveis Então Uma vez Que você teve O aumento Do preço Dos alimentos Ou Da energia Se os outros Preços Não reagirem Você só tem Uma corcova Um pico Inflacionário Que se dissipa Ao longo do tempo A questão é O problema é Se os outros Preços Se os outros Produtores Os outros Ofertantes De bens Não aceitarem A perda De renda real Que decorre Da mudança De preço Relativo Bom Se eles não Aceitarem A perda De renda real Que decorre Da perda Da mudança De preços Relativos Então Eles vão querer Recompor A sua renda real Aumentando Seus próprios Preços Aí Aquela situação Inicial De desequilíbrio De preços Relativos Se generaliza Para a economia Como um todo Na forma De inflação Mas a inflação Não é um aumento Do nível geral De preços É simplesmente O resultado De um conflito Distributivo Em que Cada Agente econômico Está tentando Recompor O seu preço Relativo Ou a sua Renda real Aumentando O preço Do seu Produto Relativamente Ao preço Dos demais Bens e serviços Produzidos Na economia Se todos Fizerem isso Ao mesmo tempo O resultado Da inflação Qual é o papel Da moeda Nesse 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 processo A moeda É simplesmente Passiva Ou seja Como os preços Sobem Devido a esse Conflito Distributivo Os preços Sobem Isso aumenta A demanda Transacional De moeda E portanto Eu tenho Um aumento Da taxa de juros Se o Banco Central Não fizer nada Como Via de regra Os bancos Centrais Precisam Atender A demanda De reservas Bancárias Porque isso Senão ele pode Gerar instabilidade No setor financeiro O que acaba Acontecendo É que A política Monetária Meio que Acomoda Essa demanda Então o Banco Central Acaba Ofertando As reservas Que os bancos Comerciais Necessitam A uma dada Taxa de juros E portanto A oferta De moedas Se expande Como resultado Do processo Sensacionário Entendido Márcio Sim Maravilha Maravilha Obrigado Situação em 1953 Temos um acúmulo De substanciais Atrasados Comerciais Da ordem De 600 milhões De dólares Aceleração Da inflação E no fronte externo A vitória Do republicano Dwight Eisenhower Então pôs fim A 20 anos De governo Do partido democrata Lembrando que O Roosevelt Foi eleito Em 1933 Ele venceu Quatro eleições Consecutivas Morreu logo No início Na verdade Nem chegou a iniciar O quarto mandato Ele morreu em fevereiro De Não Ele iniciou Iniciou O seu quarto mandato Porque a posse É sempre no dia 20 de janeiro Então ele inicia O seu quarto mandato Mas tão logo inicia Ele vem a falecer Então assume O Truman Que termina O quarto mandato Do presidente Roosevelt E ganha A eleição Subsequente Que vai ser Se eu não me engano Em 1948 Tá 1948 Tá Então ele vai governar Seu segundo mandato De 49 a 53 É Então são 20 anos De governo democrata Nos Estados Unidos Então o Dwight Eisenhower Ele vence então As eleições presidenciais Nos Estados Unidos E isso leva A uma mudança Na política externa americana A tensão vai ser A tensão prioritária Será dada ao combate Ao comunismo E aí O O O O O O O Eisenhower Ele por exemplo Vai fazer A primeira visita oficial De um chefe De estado Dos Estados Unidos Ao governo Do general Franco Na Espanha Onde são assinados Alguns Protocolos Para instalação De bases militares Americanas Na Espanha O que tira a Espanha Do sufoco Do isolamento Internacional Que ela tinha sido Submetida Desde o final Da Segunda Guerra Mundial Lembrando que o governo General Franco Embora Não tivesse entrado Na Segunda Guerra Mundial Explicitamente Do lado da Alemanha Ele De 1941 A 1944 A Espanha foi Um aliado Não beligueirante Da Alemanha Ou seja Ela era um país aliado Mas que não Iria participar Das operações De guerra Então Bom Mas Em função Do combate Ao comunismo Tudo isso Foi esquecido E o Eisenhower Vai fazer Sua visita De estado Ao Franco E vai Então Por intermédio Da instalação De bases Fornecer A ajuda externa Que a Espanha Necessitava Para Não só Sua reconstrução Mas Para o seu desenvolvimento Econômico Bom Temos também O abandono Da política Truman De financiamento Do desenvolvimento Dos países Na América Latina E por fim O conflito Entre o Banco Mundial E o Ex-In-Bank Quer dizer O Ex-In-Bank Era um banco Que Cuja função Primordial Era financiar As exportações Norte-americanas Então O Ex-In-Bank Sempre teve interesse Né Em Fornecer Empréstimos Para o governo Brasileiro Para ele regularizar Os atrasados Comerciais Só que O Banco Mundial É Vai Entrar em conflito Com o Ex-In-Bank Porque ele Vai tentar Intervir na política Econômica do Brasil E aqui é um ponto Importante Que É As pessoas Mais de formação Liberal Tendem a Ignorar O Banco Mundial E o Fundo Monetário Internacional São Organismos Multilaterais Mas que Representam Fundamentalmente Os interesses Dos países Desenvolvidos Notadamente Os Estados Unidos Os interesses Imperiais O Ex-In-Bank Também representa O interesse Dos Estados Unidos Mas é o interesse Do industrial americano Que quer exportar Então O industrial americano Não vai entrar Na O Ex-In-Bank No caso Nunca entrou Nunca tentou Influenciar A política econômica Do governo brasileiro O que o Ex-In-Bank Queria fazer É simplesmente Facilitar os negócios Entre os países Já o Banco Mundial Não Então Ele tenta Intervir na política Econômica do Brasil Sendo prejudicado Nessas tentativas Pelas operações Do Ex-In-Bank Bom Só que o governo Republicano Fortaleceu O Banco Mundial O que teve Duas consequências Permitiu O Banco Mundial Forçar o Ex-In-Bank A adotar Condições Muito mais duras Para concessão De um grande Empréstimo Em dólares Para regularizar É É Para regularizar A situação Dos atrasados Comerciais Foi realizado Então um acordo No dia 30 De abril De 1953 Com o Ex-In-Bank No valor De 300 milhões De dólares Mudanças Na posição Do governo Americano E do Banco Mundial E a retirada Do Ex-In-Bank Das operações De financiamento Do desenvolvimento Determinaram O fim Da comissão Mista Brasil-Estados Unidos E a interrupção Dos projetos De investimento Elaborados E apresentados Por ela Então Aquela fase De realizações Que o Getúlio Vargas Estava Pensando Para a segunda Parte Do seu governo Foi-se embora Bom Isso posto Em 1953 O governo É forçado A adotar Uma mudança No regime Cambial É a lei 1807 De janeiro De 1953 Que estabelece A lei Do mercado Livre De câmbio Bom Como é que era Esse mercado Livre Era um sistema De taxas Múltiplas De câmbio Do lado Da oferta De câmbio Foram instituídas Cinco faixas De câmbio Para café Algodão E cacau Prevalecia Taxa De câmbio Oficial De 18 Cruzeiros E 50 Centavos Por dólar E nós teríamos Três taxas De câmbio Flutuantes Que combinariam A taxa De câmbio Oficial E a taxa De câmbio Flutuante Em proporções Distintas 15, 30, 50% Para todas As demais Exportações E a taxa De mercado Livre Para as transações Financeiras Por exemplo Empréstimos Externos E investimento Externo Direto Do lado Das importações Foram Estabelecidas Duas taxas A taxa Oficial Para importações Essenciais Que era Trigo Petróleo E bens de capital E o mercado Livre Para outras Importações E remessas De lucros Para o exterior O mercado Livre Foi aberto Imediatamente Para as transações Financeiras E gradualmente Para os produtos Gravosos Cuja exportação Não era viável Ao câmbio Oficial Já as importações Por esse canal Continuavam Reduzidas O medo De uma desvalorização Muito forte Do câmbio Devido a demanda Para importações Não essenciais E remessa De lucros Para o exterior O que Justifica Essa cautela Para a transição Para esse regime De mercado Livre de câmbio Bom O problema É que essa medida Não relaxou A restrição externa Da economia Brasileira As exportações Caíram 11% No primeiro semestre De 1953 Com relação ao mesmo Período De 1952 Por que? Do lado Das exportações Houve uma retenção Dos embarques De café Algodão E cacau Com base Na expectativa De um tratamento Mais favorável Pelo governo Café e cultores Gostariam de realizar Uma parte Das transações Pelo mercado livre E isso vai então Levar um aumento Dos atrasados Comerciais Que faz com que O Ex-Bank Suspenda O desembolso Da segunda parcela Do empréstimo Ao Brasil Que era de 300 milhões de dólares Isso faz com que O ministro da fazenda Horácio Laffer Seja demitido No dia 15 de junho De 1953 E substituído Por Oswaldo Aranha Nesse meio tempo Começa a surgir Uma crise política A situação econômica Do país Era difícil Temos uma crise Na produção De energia elétrica Devido A prolongada Estiagem O que vai levar Um racionamento De energia Para a indústria Do sudeste E no dia 23 De março De 1953 Temos uma greve Geral Dos trabalhadores Paulistas Que foi o primeiro Sinal de crise Da coalizão De classes Do chamado Pacto Nacional Popular No dia anterior Jânio Quadros Havia sido eleito Prefeito de São Paulo Com uma vitória Esmagadora Sobre o candidato De Getúlio Vargas Que era o Lucas Garcés Isso então Vai levar o governo A promover Uma reforma ministerial Que tinha por objetivo De fortalecer o governo E aí o Vargas Vai emitir sinais Tanto à direita Como à esquerda Para a direita Ele tenta contentar Nomeando Oswaldo Aranha Que era um liberal Ortodoxo No Ministério da Fazenda João Goulart Que era Eu acho que ele era Germo Do Getúlio Vargas Se não me falha a memória Para o Ministério do Trabalho Bom Uma sombra Que passou É O que ficou Durante todo o governo Vargas Foi a do golpismo Latente Quer dizer O Vargas ganhou E ganhou no voto Ganhou com quase 50% Dos Dos votos Válidos Mas Haviam setores Na classe média Brasileira E também Nas forças armadas Que Não estavam Satisfeitas Com a vitória Do Getúlio Vargas Entre elas O jornalista Carlos Lacerda Que escreve Em 1950 No seu jornal Acho que é Diário Diário de Notícias Ou é Última Hora O senhor Getúlio Vargas Senador Não deve ser candidato A presidência Candidato Não deve ser eleito Eleito Não deve tomar posse Impossado Devemos recorrer A revolução Para impedir Os governados Na semana passada É Um Economista Do Banco Santander Que por um acaso Fez mestrado Aqui na Universidade de Brasília Escreveu um relatório Para os clientes Do banco Que É muito parecido Com esse comentário Lacerda Ele escreveu Sobre o governo Sobre um possível Terceiro governo Lula E meio que É Incentivando Um golpe militar Para impedir A posse Do presidente Eleito O provável Presidente eleito Que é o Lula Eu estou Estou para escrever No meu blog Nos próximos dias Um post Sobre O que eu chamo A encruzilhada Política Da sociedade Brasileira Essa encruzilhada Política Ela tem a seguinte Natureza A república No Brasil Foi um experimento Fracassado No sentido De que Desde o início A república No Brasil Tem Um DNA Golpista Ela Surge No Brasil Não como resultado Da vontade Do povo Por meio De eleições Que Como aconteceu Na Espanha Em 1931 A coalizão De partidos De esquerda Antimonarquista Ganha as eleições E o rei Da Espanha Para evitar Derramamento De sangue Suspende O exercício Do poder real E vai para o exílio Na Itália E assim é proclamada A segunda república Não foi isso que aconteceu No Brasil O que aconteceu No Brasil Foi um golpe militar Uma quartelada Sem nenhum apoio Do povo Tanto que o historiador José Murilo de Carvalho Escreveu um livro Há muitos anos atrás Chamado Os Bestializados O termo Os Bestializados Refere-se A população Do Rio de Janeiro Que no dia 15 de novembro De 1889 Ao contemplar As tropas O Marechal Deodoro Desfilando pelas ruas Do centro Do Rio de Janeiro Não fazia mais Remota ideia Do que estava acontecendo Inclusive Alguns Cidadãos Achavam Que era Algum desfile Em homenagem Ao imperador Então as tropas Foram saudadas Por gritos De Vivo imperador Então nós Tivemos Nosso primeiro golpe Em dia 15 de novembro De 1889 Desde então Foi uma atrás do outro Nós temos a revolução De 1930 A tentativa A chamada Revolução Constitucionalista De 1932 Que na verdade Foi uma mal disfarçada Guerra De independência Do Estado De São Paulo Depois A intentona Comunista De 1935 A intentona O Estado Novo Em 1937 E que rasga O Vargas rasga A Constituição Em 1934 E forma Um Estado Fascista Aí temos A intentona Integralista Em 1938 Que fracassa Um golpe militar Em 1945 Que tira O Getúlio Vargas Do poder E a crise De agosto De 1954 Que a gente vai falar Um pouquinho Nela Que leva O suicídio De Getúlio Vargas Mas que adia Durante 10 anos O golpe militar Temos o golpe militar De 1º de abril De 1964 E vai Durar 21 anos Depois Nós vamos ter Dois impeachments De presidente Da república O Collor Em 1992 Da Dilma Em 2016 Nós temos Uma prisão Política Em 2018 Que foi A do Ex-presidente Lula Foi o objetivo Daquela prisão Foi impedi-lo De participar Das eleições presidenciais E agora Nós vemos Dia sim Outro Também Ataques Ao estado Democrático De direito E a ordem Constitucional Feitas Por uma pessoa Que jurou Defender a constituição Para mim Isso é o Evidente Fracasso Da república Qual seria a alternativa A alternativa Seria um retorno A monarquia O problema É que Com os Orleanes e Bragança Não há mais remota Possibilidade Os Orleanes e Bragança São de um Conservadorismo Jurássico Eles querem Um retorno E principalmente Esse que é deputado Príncipe Não sei das quantas Príncipe Luís De Orleanes e Bragança Esse sujeito Acho que se deixar Volta a escravidão Eles querem Não são Não Eles não são Os borbons espanhóis Que souberam Se adjornar A sociedade Moderna E com isso Conseguiram transformar A monarquia espanhola Em algo aceitável Para uma sociedade De primeiro mundo Como é a Espanha Então Basicamente A gente não sabe O que vai fazer O nosso regime político A república Não funciona A monarquia é inviável Eu não sei o que fazer Mas enfim Eu estou pensando Eu vou escrever isso Nos próximos dias Bom Novas tentativas De estabilização O colapso cambial E a deterioração Da relação Com os Estados Unidos Levou ao abandono Do chamado Projeto Campos Salles Rodrigues Alves Porque o governo Campos Salles Foi um governo de ajustes E o governo Rodrigues Alves Um governo desenvolvimentista O Asvaldo Aranha Faz uma nova tentativa De estabilização Da economia A partir De uma visão Ortodoxa Mas privilegiando O ajuste cambial Primeira medida Que ele toma Foi homogenizar O benefício cambial Dados As exportações Menos o café Reduzindo as três taxas Existentes A uma única taxa Resultante Da combinação De 50% Das taxas Dos dois mercados Segunda medida Cobrar uma rápida Liberação Liberação Da segunda parcela Do empréstimo Do Eximbank Em troca Da promessa De seguir Uma política ortodoxa Olha como é Que está funcionando Aqui A intervenção Imperial Americana Na política Econômica Doméstica Por intermédio Das organizações Multilaterais É então instituída A instrução 70 Da Sumoc A instrução 70 Da Sumoc Vai devolver Ao Banco do Brasil Ou restabelecer O monopólio cambial As divisas Provenientes Das exportações Deveriam ser Obrigatoriamente Vendidas Ou repassadas Ao Banco do Brasil Ou seja Nós temos o retorno A centralização Do câmbio Já o controle Quantitativo De importações Foi extinto E substituído Pelo regime De leilões De câmbio Como é que Funcionava O sistema De leilões Cambiais Bom Funcionava assim O Para você Ter acesso Às divisas Necessárias Para fazer uma importação Você tinha que Adquirir Uma promessa Promessa de venda De câmbio Uma PVC Essas promessas De venda De câmbio Eram vendidas Em leilões Então Uma vez Adquirida a promessa De venda De câmbio Ela dava Aos importadores O direito A aquisição De câmbio Na moeda Estipulada Após Após E portanto Desvio De divisas O importador Obitinha Licença De importação De posse Da promessa De venda De câmbio E da licença De importação O comprador Poderia 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 adquirir O câmbio A taxa Oficial Em qualquer Banco Autorizado No valor Da operação Licenciada Para a realização Dos leilões As importações Foram classificadas Em cinco Categorias De acordo Com o critério De maior Ou menor Essencialidade Das mesmas O efeito Fundamental Desse sistema Foi a proteção À indústria Nacional Portanto O estímulo À substituição De importações Então Esse sistema Viabiliza As taxas Múltiplas De câmbio Do lado Das importações As taxas Múltiplas De câmbio Permitiram A realização De amplas Desvalorizações Cambiais Que vieram A substituir O controle De importações Como instrumento De administração Da balança Comercial Bem como A manutenção De uma política De importações Seletiva Onerando Mais certos Produtos E facilitando A aquisição De outros No lado Das exportações As taxas Mistas Foram substituídas Por uma Bonificação De cinco Cruzeiros Por dólar Para o café E de dez Cruzeiros Por dólar Para os demais Exportadores Então Olha só A taxa De câmbio Continuava A mesma Dezoito E cinquenta Mas aí O que o governo Fazia No lado Das exportações Para o café Dava um bônus De cinco Cruzeiros Por dólar O que significa Que no fundo A taxa de câmbio Para a exportação Do café Não era mais Dezoito Cinquenta Mas era Vinte e três Cinquenta E para os demais Exportadores A taxa de câmbio Era de vinte e oito E cinquenta Bom E como é que Mas era um sistema Financeiramente Engenhoso Porque Os recursos Obtidos Com a arrecadação Dos ágios Nos leilões Da promessa De venda De câmbio Financiavam Os gastos Do governo E também O próprio Bônus Que era concedido Para os exportadores Apesar dos esforços Do governo Nos primeiros Meses De cinquenta e três A posição Do tesouro nacional No banco Do Brasil Passou de credora Para devedora O banco do Brasil Pagou com recursos Próprios Os atrasados Comerciais De duzentos e cinquenta Milhões de dólares A diversos credores Diante também Da ameaça De bancarrota Do estado De São Paulo O banco do Brasil Foi forçado A abrir um crédito De cinco bilhões De cruzeiros Ao tesouro paulista E Também havia necessidade De realização Das obras necessárias A adequação Da infraestrutura Do país E o crescimento Industrial Em 1953 Havia um déficit De geração De energia elétrica De cerca De um milhão De kilowatts Bom Novas Dificuldades Para o governo Café E salários Início De 1954 As perspectivas De evolução Do setor externo Eram favoráveis E a preocupação E no dia 1º De maio De 1954 Getúlio Vargas Anuncia um aumento De 100% Para o salário mínimo Esta foi Uma decisão Política E talvez Possa ser classificada Como a única Decisão Populista Do governo Vargas No início De 1954 O Vargas Havia sofrido Uma tentativa De processo De impeachment Que não foi Para frente Na câmara Dos deputados Mas o fato É que O apoio político Ao presidente Da república Estava Diminuindo Então O Getúlio Faz um aceno Para sua base Para os Trabalhadores E reajusta O salário mínimo Em 100% Só que o reajuste Necessário Para recompor O pico anterior De salário mínimo Era de apenas 49% Em meados De 1954 Ocorre uma Forte geada No sul Sudeste Do Brasil Afetando Principalmente O estado Do Paraná Isso leva A uma redução De 3 milhões De sacas Exportáveis De café E com isso Uma forte elevação Dos preços Do café O que faz Com que se inicie Nos Estados Unidos Uma campanha Contra O consumo Do café Seja Como vocês podem ver Os Estados Unidos Sempre foram Muito Favoráveis Ao desenvolvimento Do Brasil Como a gente pode ver Por isso que Não existe Nenhuma razão Para que as pessoas De esquerda Ou De nacionalistas Tenham Como é que é Que os bolsonaristas Chamam Ódio Aos Estados Unidos Imagina Não há nenhuma razão Sempre foram bonzinhos Com a gente Enfim Bom Mas as exportações De café Caíram Abruptamente A partir de Maio De 54 Em junho De 54 O governo Baixa decreto Fixando Um elevado Preço mínimo Para o café Com o objetivo De maximizar A receita Cambial Os Estados Unidos Cruzeiros Cruzeiros De 32 Centavos Por libra Peso Para exportação De café Mas modificou O sistema De bonificações Instituído Pela instrução 70 80% Dos cambiais Recebidos Pela exportação De café Receberia Receberia A última A última crise Razões Para o isolamento Político De Getúlio Vargas Os trabalhadores Que constituíam A base eleitoral Importante Para a vitória De vagas Em 1950 A aceleração Da inflação Por outro lado Gerou descontentamento Entre as classes Médias Urbanas E entre os Chamados Capitalistas A volta Do aperto Sobre o controle Das importações E os efeitos Da instrução 70 Da Sumoc Afetavam As importações A instrução 70 Da Sumoc Também contrariou Os interesses Da indústria Pois aumentou O custo Dos bens intermediários De capital importados A indústria Também ficou incomodada Com as restrições Ao crédito Do Banco do Brasil E com Não podia deixar de ser Com o aumento Do salário mínimo A brutal redução Das exportações De café Foi acreditada Pelos exportadores A política De preço mínimo Sem apoio Popular Envolvido Em crescente Insatisfação De diversos setores Empresariais O isolamento Político De Vargas Era um fato Até que No início de agosto De 1954 Ocorre O mal O famigerado Atentado Da rua Toneleiros Em que morre O Major Vaz Que fazia Segurança Do Carlos Lacerda O deputado Carlos Lacerda Bom Essa crise Se desenrola Vai Num crescendo Que Termina Com o suicídio Do presidente Getúlio Vargas Bom O suicídio De Vargas Leva Causa Uma enorme Comoção Na sociedade Brasileira Leva A uma formação De uma grande Frente Antigolpista Que logrou Manter A ordem Institucional Vigente E Só pra gente Finalizar O material Da aula De hoje Antes de passar Para as perguntas Carta Suicídio De Vargas Vídeos Vamos ver Aqui Então Vamos Compartilhar Tela Todo mundo vendo Simples Mais uma vez As forças E os interesses Contra o povo Coordenaram-se E novamente Se desencadeiam Sobre mim Não me acusam Insultam Não me combatem Caluniam E não me dão Direito de defesa Precisam sufocar A minha voz E impedir A minha ação Para que eu Não continue A defender Como sempre defendi O povo E principalmente Os humildes Sigo o destino Que me é imposto Depois de decênios De domínio E expoliação Dos grupos Econômicos E financeiros Internacionais Fiz-me chefe De uma revolução E venci Iniciei o trabalho De libertação E instaurei O regime De liberdade social Tive de renunciar Voltei ao governo Nos braços Do povo A campanha Subterrânea Dos grupos Internacionais Aliou-se-á Dos grupos Nacionais Revoltados Contra o regime De garantia Do trabalho A lei De lucros Extraordinários Foi detida No congresso Contra a justiça Da revisão Do salário mínimo Se desencadear Os ódios Quis criar Liberdade Nacional Na potencialização Das nossas riquezas Através Da Petrobras E mal começa A funcionar A onda de agitação Se avoluma A Eletrobras Foi obstaculada Até o desespero Não querem Que o trabalhador Seja livre Não querem Que o povo Seja independente Assumiu O governo Dentro da Aspiral Inflacionária Que destruía Os valores Do trabalho Os lucros Das empresas Estrangeiras Alcançavam Até 500% Ao ano Nas declarações De valores Do que importávamos Existiam Fraudes Constatadas De mais de 100 milhões De dólares Por ano Veio a crise Do café Valorizou-se O nosso principal Produto Tentamos defender Seu preço E a resposta Foi uma violenta Pressão Sobre a nossa economia A ponto de sermos Obrigados A ceder Tenho lutado Mês a mês Dia a dia Hora a hora Resistindo a uma Pressão constante Incessante Tudo suportando Em silêncio Tudo esquecendo Renunciando A mim mesmo Para defender O povo Que agora Se queda Desamparado Nada mais Vos posso dar A não ser Meu sangue Se as aves De rapina Querem o sangue De alguém Querem continuar Sugando O povo brasileiro Eu ofereço Em holocausto A minha vida Escolho este Meio De estar Sempre convosco Quando vos Humilharem Sentireis minha alma Sofrendo ao vosso lado Quando a fome Bater a vossa porta Sentireis em vosso peito A energia Para a luta Por vós E por vossos filhos Quando vos Vilhempendiarem Sentireis no pensamento A força Para a reação Meu sacrifício Vos manterá Unidos E meu nome Será a vossa Bandeira de luta Cada gota De meu sangue Será uma chama Imortal Na vossa consciência E manterá A vibração Sagrada Para a resistência Ao ódio Respondo Com o perdão E aos que pensam Que me derrotaram Respondo Com a minha vitória Era escravo do povo E hoje Me liberto Para a vida eterna Mas esse povo De quem fui escravo Não mais Será escravo De ninguém Meu sacrifício Ficará para sempre Em sua alma E meu sangue Será o preço Do seu resgate Lutei contra A expuliação Do Brasil Lutei contra A expuliação Do povo Tenho lutado De peito aberto O ódio As infâmias A calúnia Não abateram Meu ânimo Eu vos dei A minha vida Agora vos ofereço A minha morte Nada receio Serenamente Dou o primeiro passo No caminho Da eternidade E saio da vida Para entrar Na história Bom pessoal Essa foi a carta Suicídio De Getúlio Dornelis Vargas Ok Então Agora Estamos Abertos Para Perguntas Luísa Eu queria escrever Bem desse jeito Uma coisa Só respondendo Luísa Os políticos Do Brasil Daquela época Eram pessoas Muito bem formadas Eles eram Da elite O Getúlio Vargas Não era pobre Nunca foi pobre Era um latifundiário Do Rio Grande do Sul Então Eram pessoas De uma cultura Extraordinária Então Era Era muito comum No Rio de Janeiro Nos anos 50 As pessoas irem A Assembleia A Câmara dos Deputados Que fica ali No Palácio Tiradentes Ou ao Senado Que ficava no antigo Palácio Monroe Que foi destruído Durante a ditadura militar Para assistir aos debates Entre os políticos Que eram Assim De uma eloquência De uma Eram obras-primas Quer dizer Da vergonha alheia A gente vê O nível Dos deputados federais Dos senadores Que nós temos Tirando um ou outro No Senado Talvez Meio Na Câmara dos Deputados Realmente É um baixo nível Inacreditável Diga lá Quem ia fazer a pergunta Não era uma pergunta Professor Era só um comentário Porque esses dias Saiu Uma mensagem De zap Antigolpista Do Bolsonaro Nossa Que vergonha Em comparação A gente vê Esses políticos Que a gente tinha Antes Como você mostrou Agora A gente vê Quem está lá Agora Realmente Ocupando Esse cargo É realmente Uma Mástima É o rebutário Do rebutário Do rebutário No tempo Do Vargas O Bolsonaro No máximo Ia entregar Cafezinho Para o presidente Ia ser no máximo Copeiro E tinha que ser Educado Porque Se não fosse Ia pôr da rua Tinha que gostar De trabalhar Né Hã? Tinha que gostar De trabalhar Isso Já seria Um empecino Para ele Trabalhadora Workaholic Né Isso aí Todo mundo sabe Quer dizer É Mas assim Era outro estilo De se fazer Política Tem uma foto O Getúlio Antes de Se suicidar Ele fez Uma visita O Juscelino Bichek Que era o governador De Minas Gerais Né É Tem uma foto Dos dois Né E eles eram Partidos opostos Quer dizer O Juscelino Do PSD E o Getúlio Do PTB Né Mas tem uma foto Entre os dois Cumprimentando Aí você vê Aqueles ternos Impecáveis Bem cortados Uma coisa Quando eu fico olhando Esses Mulangos Que estão ocupando A A esplanada Dos ministérios Isso dá uma vergonha Né Enfim É triste Muito triste Pessoal Uma coisa que sempre me deixou muito curioso Foi justamente esse movimento do Por parte do Jango Né Quando era ministro do trabalho Do E do Do Vargas De aumentar o salário Dobrar o salário mínimo Né De um para o outro Isso no meio de uma 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 Que inclusive Continua No governo J.K. E tal Né É A gente consegue Separar do ponto de vista Constitativo O efeito Sobre a inflação De custos Desse Desse aumento Salarial Em relação ao que Já Já Vinha acontecendo Ah Não sei Cara Eles teria que fazer Porque Veja bem Na fonte de dados Do Brasil Naquela época Não é muito confiável Tá Então já existia Cálculos de preços Etc Mas Não era nada Muito confiável Tá Então pra você fazer Uma decomposição Do quanto Que teria aumentado Se Né Não tivesse A inflação teria aumentado Se não tivesse tido Aumento do salário mínimo Quer dizer Foi uma decisão política Realmente o governo Estava em crise Entendeu É E E como eu disse Teve uma tentativa De impeachment Em 54 Que não foi pra frente Tá Mas o governo Meio que estava Nas Nas cordas Ele É E o Getúlio Faz uma série de coisas Como Petrobras Eletrobras Não sei o que É Que Ele consegue fazer Inclusive ele cria O PNDE O Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Né É Vai ser criado Durante O governo O Getúlio Vargas Né Mas A oposição É Forte E a gente vê Que é uma oposição Que vem Dos Cafecultores Né É Que vem De Parte das classes Médias Urbanas Né Que estavam Descontentes Com o aumento Do Da inflação Do custo de vida Mas também Vendo os próprios Empresários Industriais Entendeu Que Ficaram insatisfeitos Seja com a política Quer dizer Ficaram insatisfeitos Com a política Do Oswaldo Aranha Afinal das contas Que era uma política Ortodoxa Não foi uma Porra louquice Ah não Vocês podem ver Tudo que a gente Mostrou hoje Na aula de hoje Mostra Como que o Getúlio Era Conservador Na condição Da política Macroeconômica É Mas foi Foi um governo Muito difícil E Por isso Agora Foi Aquela ideia Não Eu vou ajustar a casa Nos dois primeiros anos E nos dois finais Tocar As obras Porque ele sabia o seguinte Não Eu tenho Eu sou forte Politicamente Nos dois primeiros anos Isso em qualquer governo Né Os dois primeiros anos O governo O governo é mais forte Então ele tem que fazer As maldades No início Do mandato Ou seja O ajuste é no início Não no final Se você fizer o ajuste No final Você se lasca E foi o que aconteceu O Getúlio teve que fazer O ajuste no final Que era justamente O momento Que deveria estar fazendo As bondades Entendeu Que era Expandido o crédito É Fazendo investimento público Né Mas ele não conseguiu fazer isso Claro Teve que fazer ajuste O mandato inteiro Na verdade Exatamente Ele ficou fazendo ajuste O mandato inteiro Eu perguntei aquilo Só porque Eu me lembro de ler Que livro do Boris Falso História do Brasil E ele comenta Justamente Acho que já no último volume Sobre essa questão Do Jango Né Do aumento salarial E o Boris Falso Fala que isso Não teve impacto Inflacionário Só que assim Eu fico me perguntando Porque assim Não teve impacto Impacto inflacionário Quer dizer A inflação Não cresceu mais Do que esperado Eu imagino Não que Não houvesse inflação Mas eu fico imaginando Como é que ele chegou Nessa conclusão Eu teria que ver O livro Boris Falso Para ver isso Não sei Parece difícil Né Essa hipótese Parece difícil E aí pessoal Surpresos Com o governo Diretor Vargas Professor Eu não achei Que ele fosse Tão ortodoxo Não Para ser honesto É Eu ia falar Exatamente isso Assim A visão Que a gente tem Quando a gente Estuda O governo Vargas Assim Tipo No ensino médio Por exemplo É completamente Diferente Da que foi Apresentado aqui Na aula Hoje Achei bem interessante Tem muitos mitos Que se constroem Sobre Algumas figuras Sobre o Getúlio Vargas De que ele era Um populista econômico Sobre o Lula De que ele é comunista Quando eu disse Que o Lula é comunista Morde Alguém O Lula pode ser Várias coisas Mas comunista Ele não é Ai meu Deus do céu Mas tem Esses mitos Né Quer dizer Constrói o mito De que O mito lá Que compara o Getúlio Com o Perón Gente É uma loucura Quer dizer Como a gente Viu Na entrevista Do Edgar Dusman Sobre o Raul Prebes O Prebes Ele dizia Que no Brasil Estava se fazendo Estava se construindo Instituições Que Permitiriam O desenvolvimento Do país E ele gostava Muito Do Getúlio Vargas Nenhum momento O Prebes Achou O Vargas E o Perón Parecidos Né É Tudo bem Ele teve mais afinidade Com o Juscelino Kubitschek Né Mas o O O Vargas Na verdade Não Não foi o Vargas Que deu Não O Vargas Deu apoio Para a criação Da primeira Do primeiro Mercosul Em 1940 O O Prebes É É Foi visitar O Vargas Isso no primeiro Governo Né É No Rio de Janeiro Né E teve Muito boa impressão Do Vargas Agora sim É verdade O Vargas Foi um ditador Do ano de Estado Novo De 37 a 45 Foi Né É E Mas A questão É a seguinte É Teve Muita gente morreu No governo Do Getúlio Vargas Morreu Durante o Estado Novo Morreu Perseguiu Perseguiu Mas Menos pessoas Morreram Durante o Estado Novo Do que Durante a Revolta De Canudos Que foi Sufocada De forma Absolutamente Sangrenta Pelo exército Brasileiro E é basicamente Gente pobre Quando se falam Do Getúlio O ditador Sanguinário E etc Se esquecem Que a República Tem nas suas Costas Um genocídio Que foi O de Canudos Que morreu Muito mais gente Do que Todo Estado Novo Por que Que não se comenta isso? Porque as vidas Dos pobres No Brasil Valem menos Do que as vidas Pessoal da classe média Porque quem foi preso Pelo Getúlio Vargas Não foi pobre Era opositor De classe média E tanto Tanto da direita Como da esquerda Não tem essa história De que o Vargas Perseguiam lá Quer dizer Quando teve Intentona Comunista Integralista Quando os Integralistas Brasileiros Tentaram tomar O Palácio Presidencial E foram Mal sucedidos O filho Do Vargas Era o Brejo Pegou uns oito Lá que tinham Sobrevivido Levou pra trás Do jardim Do Palácio Da Guanabara E passou fogo Isso a gente sabe Tá inclusive Na biografia Do Getúlio Vargas Do Lina Neto Isso aconteceu Então Teve integralista Também Não foi só Comunista Integralista Também foi É E Enfim Talvez Sim, diga Desculpa Longe Longe de comparar As figuras Mas pensando Em termos Da trajetória Política É mais uma curiosidade Quando a gente vê Esse retorno Do Vargas Ele tem um retorno Já num contexto Bastante diferente E como O O Marcos Colocou Ele vai passar O segundo Esse governo dele Preso em ajuste O senhor acha Que isso dá Alguma pista Para esse otimismo De um possível Retorno do Lula Do que ele vai encontrar Eu acho Que o Lula Vai ser um governo Bem parecido Com o segundo Governo do Getúlio Vargas Esse que a gente Viu hoje Eu acho que sim Essa expectativa Que a população Está de um eventual Retorno Que foi O Bundas Comod Do que a gente Surfou no Bundas Comódicos Não vamos ter isso Não vai As condições internacionais São completamente diferentes Eu acho que a gente Vai ter um governo Parecido com O do Segundo governo Vargas Na verdade A estratégia Política do Lula É baseada Na leitura Que ele fez Da biografia Do Lira Neto Do Getúlio Vargas Feita pelo Lira Neto Se vocês notarem Tudo que o Getúlio O Lula tem feito É exatamente isso Ele está Inclusive De uma Há uma certa Semelhança Mantidas As devidas proporções Entre O fato Do Lula Deixar Se deixar Prender Que ele podia ter fugido Do país Com o sacrifício Do Vargas Na verdade Ele se inspirou Mais no Mandela Mas ele também Viu o Vargas E ele está Realmente apostando E ao que tudo indica É o que vai acontecer Está apostando Que vai retornar Nos braços do povo A questão É saber Se ele vai conseguir Governar Depois da terra arrasada Que o Bolsonaro Está deixando Não vai ser fácil E eu acho Que ele vai colocar Um ministro Da fazenda Ortodoxo Ele não vai botar Um desenvolvimentista Ele vai deixar Um desenvolvimentista Com o BNDES Com os bancos Públicos Ele vai fazer Esse tipo de jogo Que o Getúlio Vargas Fazia Acenava a direita E a esquerda Então Botou Osvaldo Aranha Com o ministro da fazenda O João Goulart Com o ministro do trabalho Então É mais ou menos isso Que o Lula vai fazer Se vai dar certo Ou Vai chegar A situação Do O Getúlio Não sei Mas que São condições históricas Que guardam Alguma similaridade Professor Você acha Que se o Getúlio Tivesse Ali no No começo do mandato Desvalorizado o câmbio De forma mais significativa Ao invés de Todo esse processo Pelo qual passou O nosso Nosso regime cambial A gente conseguiria Ter tido um desempenho Econômico maior Melhor Eventualmente Eu acho que a gente Teria resolvido De antemão O desequilíbrio externo Eu acho que Nisso Eu concordo Eu concordo integralmente Com o Simons Ele dizia Que a inflação Aleja Mas o câmbio mata Então Teria uma aceleração Inflacionária Mas O principal Gargalo Da economia brasileira Era a restrição externa Só que o governo Assume Uma postura Muito otimista Porque Não, olha O Truman Mudou a posição Eles estão dispostos A financiar O nosso desenvolvimento Não, a gente Herdou do governo Anterior Uma posição cambial Favorável Enfim Então Eles estavam otimistas Então eles disseram Bom Eu vou desvaluzar O câmbio pra quê? Foi a leitura Que eles fizeram Naquele momento O problema É que ela Se mostrou errada Quer dizer Isso é uma coisa Que eu insisto Essa tese Eu insisto Há muito tempo Quer dizer Pessoal Aqui O Brasil Sempre teve Uma enorme resistência A Fazer ajuste Na taxa de câmbio A ajuste na taxa de câmbio Aqui é feita Quando não dá mais Já não tem mais condição Quer dizer Foi assim Por exemplo Com o governo Fernando Henrique Cardoso Quer dizer Segurou 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 Ganhou a eleição Aí Em janeiro Ele ligou pro Gustavo E demitiu o Gustavo Mudou o regime cambial Não foi na Então Isso Foi muito Isso acabou Agravando O problema Da rejeição externa Quer dizer Essa ideia Do pessimismo Das elasticidades Que era também Da Cepal Eu acho Que sempre foi Uma tese equivocada Mesmo Para países Exportadores De bens primários Porque no final Das contas O 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 Produtos Importados Eles não eram A não ser Tipo petróleo Ou trigo Mas eles Eram Sensíveis a preço Que havia Ah mas vai aumentar a inflação Sim vai Vai aumentar a inflação Mas Eu acho que Esse sempre foi o erro Aí você cria uma indústria Que desde o início É uma indústria Que está Focada apenas Para o mercado externo Que quando você desvaloriza O câmbio Você Dá acesso Ao mercado interno E ao mercado externo Então a gente Só poderia ter Entrado numa fase Já de promoção De exportações De bens Industriais De consumo Já nos anos 50 E aí começar A conquistar Market share Como foi a Coreia Fazendo todo o resto Tem que dar subsídios O Estado Tem que fazer Investimento em infraestrutura Tem que direcionar Crédito Isso estava Isso Se vocês forem ver O modelo da Coreia E o modelo do Brasil No fundo Só tem duas diferenças No desenvolvimento Duas A primeira É que O modelo De desenvolvimento Industrial da Coreia Sempre foi voltado Para exportação Portanto Tinha que ter Taxa de câmbio competitiva Se não A taxa de câmbio Sobrevalorizada Nunca foi com eles E segundo Que eles investiram Pesado Em educação Essa foi a diferença O resto É a mesma coisa É desenvolvimento Liderado Do Estado Investimento Pesado Em infraestrutura Entendeu É crédito Direcionado Para investimentos Industriais Ou seja Não era o mercado Que fazia alocação Dos recursos financeiros É a mesma coisa Igualzinho Agora tem essas duas diferenças Foram fundamentais O pressuposto Em relação A inflação É que no médio E longo prazo O aumento De oferta Via desenvolvimento Industrial Etc Vai compensar Esse Esse aumento Inflacionário Agora Havia no caso Brasileiro Também um problema Da baixa Elasticidade Da oferta De alimentos Que economistas Como Inácio Rangel Etc Sempre chamaram A atenção E eu acho Que eles Na época Tinham razão No sentido De que A estrutura Fundiária Brasileira Ao contrário Da da Coreia A estrutura Fundiária Brasileira Não favorecia A produção De alimentos E com isso Você acabava Aumentando O custo De reprodução Da força de trabalho Entendeu Isso é uma Fonte de pressão Inflacionária Claro Por isso Que uma das Reformas De base Lá do Jango Nos anos 60 Era a reforma Agrária Com duas razões Primeiro Era aumentar A produção De alimentos E com isso Baixar a inflação E segundo Criar um mercado Doméstico Para a própria indústria Quer dizer Aumentar o tamanho Do mercado Eles tinham Essa ideia Com a reforma Agrária Hoje Não faz Agora Hoje Não faz Menos Sentido Quer dizer A agricultura Brasileira É altamente Competitiva A gente Produz Muito Soja Carne Frango Etc Quer dizer Esse Esse problema Foi resolvido Sem ter que fazer A reforma Agrária Fizemos um pouquinho O governo Fernando Henrique Fez O governo Lula Também fez Mas não foi isso Que mudou A oferta A elasticidade Da oferta De alimentos Quer dizer O Que mudou Realmente Foi A Conversão Das terras Do centro-oeste De um Semi-deserto Em terras Altamente Produtivas Quando A Embrapa Conseguiu desenvolver Técnicas Para Reduzir A Acidez Do Solo E Essa Mudança Tecnológica Permitiu O Brasil Se tornar Um Grande Produtor De Alimentos Coisa que o Brasil Não era Um grande Produtor De alimentos O Brasil Era um Produtor De café Ou seja O Brasil Produzia Produtos De sobremesa Café Cacau Algodão Era isso Que a gente Produzia Mas A partir dos anos 70 Com a Embrapa Aí a Ocupação Do centro-oeste O Brasil Torna-se Um grande Produtor De alimentos Então A questão Da Da pressão Inflacionária Por inelasticidade Na oferta De alimentos Foi resolvida Lógico Que quando tem Problemas climáticos O preço do alimento Sobe Isso aí é normal Aí a oferta Demanda Mas O raciocínio Que se tinha Isso está No próprio texto Do Lewis Quando você vai Transferindo Mão de obra Do setor Subsistência Para o setor Moderno Você acaba Tendo uma redução Da produção De alimentos A não ser Que a produtividade Do trabalhador Agrícola Fosse zero Então Então Isso poderia Gerar Ele mesmo Já Tinha previsto Isso no seu modelo Que poderia Gerar um aumento Do salário Subsistência E com isso Uma retração Do ritmo De crescimento Econômico Mas That's it Ok Marcos Maravilha professor Obrigado Mais alguma Pergunta Pessoal Não Bom Eu vou Parar aqui A gravação Eu vou Fazer uma Primeira lista De Eu vou Obrigado.